Bom dia galera, boa do YouTube, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês vão estar assistindo o vídeo aí Como vocês podem ver, ainda existe bodega na Lagoa do Céu, nosso amigo Ferruge aqui, Valtinho Beleza pura, tranquilo É o proprietário aqui da mercearia, hoje eu vou fazer um vídeo interessante aqui, pronto Eu vou mostrar aqui, começar mostrando aqui o comércio do nosso amigo aqui, vocês encontram de tudo aqui A bodega do interior é desse jeito assim, desde o cabo que gosta de tomar uma, né Valtinho? Poxa, tudo Olha, tem de tudo aqui, o que você mais comercializa aqui? Tudo, de tudo um pouco, ração, soja, milho, cereais, agora o forte mesmo é soja, milho, ração de crescimento de aves E alguns tipinhos de remédio, remédio básico, um vitagoldo, alguma coisinha simples Pronto, já está isso aí, ó, mostra aqui um pouquinho aqui do comércio dele, né Tendo em vista que eu vou mostrar aí hoje uma coisa interessante no canal aqui, para vocês verem como que é a cidade do interior Olha aí, ó, começa aqui assim, você encontra de tudo, tem até caneca ali para o pessoal tomar uma, hein Tem Olha, para quem gosta de uma cervejinha, já está ali a tua de cerveja ali, ó Você acha verdura, de tudo tem aqui Isso aqui é que nem farmácia, não fica nada, você procura tudo que você procurar aqui tem Olha que maravilha, ovos aqui, ó, tempero, salgadinho, ferramenta, de tudo aqui nesse comércio aqui do interior tem Nosso amigo, volta aqui, é o top das galáxias aqui da Lagoa do Bote Então gente, eu vou dar uma pausazinha aqui E eu vou mostrar para vocês aí, um cidadão aqui que mora na Lagoa do Certo, que é inscrito no canal O Valtinho também é E mostrar uma coisa interessante que o cara faz aqui na Lagoa do Bote, para vocês verem a diversidade que é aqui Não é só beleza natural não, a gente tem outras coisas interessantes também, eu vou dar um paus, daqui a pouco eu volto Então pessoal, a gente, eu estou indo agora na casa de um inscrito aqui A gente vai mostrar aqui um pouco do trabalho dele também É, seu Getúlio, bom dia Tudo bem Tudo Está aí, ó, as preparações aí para a comemoração do 7 de setembro aqui na Lagoa do Certo O pessoal está cuidando da iluminação aí, está sendo feito aí um trabalho de manutenção Ali em cima ali, ó, está o vereador Vereador, representante política aqui da Lagoa do Bote aqui, ó Mais conhecido como Lagoa do Bote É nóis aí Olha aí a preparação aí Vamos arrochar aí, ó Esse aqui é o centro da Lagoa do Certo E o nosso destino é aqui na frente, aqui, ó A gente vai Vai mostrar um pouquinho aqui do trabalho de um artesão aqui Que reside aqui no centro da Lagoa do Certo, aqui em Bipeba Mostrar para vocês aí o trabalho que ele desenvolve aqui A gente já tem algumas coisinhas ali na frente Para mostrar para vocês aí E aí, Guga Bom dia, bom dia Gente, a gente, faz pouco tempo que eu moro aqui Mas já sou bem conhecido aqui, pessoal E aí, seu Getúlio Ô, bom dia, dona Tita Bom dia E aí, gente, beleza? E aí, mocinha Tudo jóia? Olha aí, gente Vou mostrar um pouco para vocês aqui do trabalho dele O meu amigo Guil Já está por ali Não corra não que eu estou indo aí agora, viu? Vou mostrar o trabalho dele aqui, ó Para vocês verem que coisa bacana que ele faz aqui, ó Trabalho com madeira reciclada E ele vai falar um pouquinho para vocês aí do trabalho dele aqui, ó Vou começar mostrando Vou começar mostrando logo aqui, ó Ele usa madeira de reciclagem Árvores caídas que ele encontra aí Na natureza E esse é um dos trabalhos dele aqui, ó Olha que coisa bacana aqui, ó A gente vai lá atrás agora No ateliê Guil, bom dia Bom dia Beleza? Vou mostrar você aí hoje O teu trabalho aí na tua casa aí, viu? Vou dar um pausezinho aqui Para a gente entrar aí e ver o trabalho Então, pessoal Como eu havia dito a vocês aqui Tem o nosso amigo mais conhecido como Guil Que é um dos artesãos aqui Que trabalha com madeira aqui na Lagoa do Cedro Esse é um dos trabalhos dele Ele efetua vários trabalhos aqui Ele trabalha com madeira de reciclagem São madeiras que ele encontra na natureza aí Árvores caídas Madeira que o pessoal usa de demolição também Para colocar em jardins Para colocar em jardins Esse tipo de trabalho Aliás, é utilizado em vários aspectos, né? E ele trabalha com esse tipo de material Como vocês podem ver aqui, ó São tores de madeira Que são encontrados na natureza aí caída Restos de madeira De construção de casas, de fazendas Que ele consegue trazer E fazer os trabalhos dele aqui, ó O trabalho no quintal da casa dele aqui Eu vou mostrar para vocês aí Um pouco do trabalho de Guil Para vocês terem ideia Como que é aqui na Lagoa do Cedro A gente tem Tem várias coisas aqui na Lagoa do Cedro Que precisam ser mostradas E a gente Esse é um dos trabalhos Que a gente gostaria de mostrar para vocês Aqui é a algaroba Uma das árvores Que tem muito aqui na região nordeste Isso aqui é um tronco de algaroba Essas aqui Foi uma árvore caída lá do meu quintal A gente trouxe para fazê-lo Vai fazer uns banquinhos aí para mim Hoje eu vim para cá Aproveitei Para gravar aqui com ele Aqui é a oficina dele Onde ele trabalha no fundo do quintal da casa dele Então tem muita madeira aqui E ele vai guardando aí Vai trazendo, né? O pessoal dá para ele aí Ele compra também E as maquinárias eu fiz O maquinário dele foi ele que fez Serra É tudo artesanal Que me fala um pouco Do seu dia a dia de trabalho aqui Como que é aqui Nosso meu dia a dia de trabalho aqui É o seguinte Eu tenho isso aqui como Eu nem considero um trabalho É uma brincadeira Quando você gosta Você está brincando, né? É verdade Você está descontraindo a meta Tem dia que eu vou dormir E fico pensando Amanhã eu vou fazer tal peça O desenho daquelas peças ali Está na minha cabeça Aí é isso aí Nasce de noite Eu vejo lá Um pedaço de madeira E vejo que vai dar alguma coisa Igual Aquele gancho lá Nós vamos trabalhar nele Ou naquele outro Que está lá fora Aqui Eu já tenho mais ou menos O que é que vai sair Eu já tenho aqui O projeto O projeto na cabeça É Olha aí Esse banquinho que eu fiz aí Não vai dar para ver Porque tem muita coisa Não vai dar para mostrar aqui Esse banco está aqui Porque o bicho começou a furar demais Aí eu desanimei dele E larguei aí Mas já estava vernizadinho Todo pronto Para botar uma almofada e tudo Mas que era de madeira ruim Que foi ruim em Bocajá Ficou aí Mas é um trabalho, né? É um trabalho Mas está aí Mais de amostra Para alguém aqui Diz uma coisa, Guilherme Qual o tipo de trabalho Que tu mais efetua aqui Na tua oficina aqui? É mais mesa Banco Tipo um sofazinho Essas coisas aí Cancela Currado, fazenda Essas coisas aí que eu faço Foi madeira Tu trabalha com tudo Tudo madeira E o projeto Já nasce na mente À noite, de manhã A inspiração Vem de repente, né? Tudo madeira Reciclagem Graças a Deus Agora deixa eu te perguntar uma coisa Como é que a gente faz Se alguém se interessar Pelo teu trabalho aí Como é que Pode entrar em contato contigo Tu tem o número de um telefone Que a pessoa possa Ligar para ti O telefone meu no zap Eu estou só com o zap agora É 999-17-4488 Pronto aí Gente, se alguém Qualquer coisa me dá um toque aí Eu atendo mais por encomenda Assim É difícil você chegar aqui E ter uma peça daquela ali sobrando É mais encomenda É A pessoa fala De que tipo é que ele quer Me mostra Eu tenho No Instagram Um bocado de móveis aí Aí eles me mostram Que modelo que quer E aí Eu vou lá e Executo a obra Então pessoal Então pessoal Tá aí ó Se vocês se interessarem Ele deixou o número do contato Como vocês podem ver São madeiras de boa qualidade Ele Ele traz Trabalha com Móveis rústicos Aqui como a gente pode ver Tem bastante madeira Algaroba Tem uma série de madeiras Que ele Que ele consegue Trabalhar com elas aqui São madeiras recicladas Como vocês podem ver Tem até um pedaço aqui Olha Que foi queimado Ele usa também assim ó Madeira queimada Como vocês podem observar É uma oficina rústica Os equipamentos dele Ele mesmo que criou Né Desenvolveu esses 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 maquinários Para trabalhar E é assim Vocês não olham a bagunça não Porque uma oficina rústica Tem que estar desse jeito mesmo Não tem Não tem como organizar a coisa não Então eu Aqui só tem como organizar No final de semana Que faz a limpeza Organiza as coisas né É desse jeito É só bagateira mesmo Pedaços de tronco aqui ó Tudo é reaproveitado aqui Não se perde nada Como vocês podem ver aqui ó Isso aqui vira uma obra de arte Na mão de Guil aqui ó Olha aí que maravilha aí ó Tá vendo ó São troncos de madeira Aqui duas peças dessas Vai ser Os pés de um banco Olha aí gente O banco daquele ali Um sofazinho Uma coisa assim Como vocês podem ver Está ali Os banquinhos olha Que ele fez aí ó É utilizado dessa forma aí É um trabalho totalmente rústico É Usando madeiras recicladas Então tá aí gente Esse é É mais um vídeo aí do canal Pra vocês conhecerem um pouco Da Lagoa do Cedro Aqui em Ibipeba Dizer a vocês que Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Façam os comentários Diga onde vocês estão assistindo Que é extremamente importante Pra que o canal possa continuar crescendo Já faz alguns dias Que eu não postei Vídeo Esse Vou postar essa semana Então eu gostaria de agradecer A cada um dos inscritos Né Que assistem os meus vídeos aí E pedir a vocês Que continuem compartilhando Se inscrevam no canal É Deixa o like em vocês Pra que a gente possa conseguir Trazer conteúdos Façam comentários aí A respeito dos vídeos O que é que vocês acharam Dê sugestões Pra que a gente possa também Mostrar mais algum pouco Da Lagoa do Cedro Algo que vocês queiram Saber Se tem aqui ou não É isso aí gente Então Gostaria de agradecer Mais uma vez Desejar a vocês Um ótimo fim de semana Tendo em vista Que hoje é sexta-feira aqui Nós estamos gravando Hoje aqui na Na sexta-feira Mostrar pra vocês Ele pediu pra mostrar Eu vou mostrar pra vocês Aqui o trabalho Que ele tem aqui Na residência dele Então gente Não se esqueçam Se inscrevam Compartilhem Comentem Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Olha aqui Olha que maravilha Trabalho feito Pelo nosso amigo Gale Olha o pé Na mesa aí Um tronco Trabalho muito bem feito Tá aí gente Aqui a residência dele Olha o banquinho Aqui ó Famoso filtrozinho Pra gente tomar água Geladinha No bar Lá na saca Você já tomou café? Já, já tomei Aqui é assim Na Lagoa do Cedro Você chega Toma café Almoça Janta Gente eu vou mostrar Pra vocês aqui Olha aqui ó Esse é o trabalho dele aqui Que ele fez Com os pistões De 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 máquina Olha aí O trabalho É uma mesa de centro Tá aí ó Uma mesinha de centro Feita com gado E um vidro em cima Trabalho muito bem feito Pistão de motosserra É uma pistão de motosserra Que ele utiliza aí Pra serras e madeiras Recicladas Então é isso aí gente Então gostaria de agradecer A cada um dos inscritos aí Pedir a vocês Que continuem se inscrevendo Compartilhem E se Deus quiser Até um próximo vídeo aí E aí E aí E aí E aí